Qual escada está em cima do carro de bombeiro? Veja se é a escada do número 1, número 2, número 3 ou o número 4. Eu vou te dar um tempinho e veja se você consegue ver antes que esse tempo acabe. Tempo pra você. Tempo terminado. Você conseguiu descobrir qual escada está em cima do carro de bombeiro? Tô curioso pra saber quem conseguiu acertar. Muitas vezes o candidato coloca logo que é a escada de número 1, mas observe que a escada é mais larga e o tamanho é menor do que a escada que está em cima do carro de bombeiro. Por isso vamos descartar o número 1, restando apenas o número 2, número 3. O número 4. O segredo é observar a largura e o tamanho da escada. Agora compara com a escada que está em cima do carro de bombeiro e você vai saber a resposta correta. Qual escada você acha que está correta? Fala agora nos comentários. Se você realmente tiver a capacidade de responder esse teste ou deixar o emoji no seu comentário, assim você vai saber que respondeu corretamente. Envia esse vídeo pra um amigo e pergunta qual escada que ele acha que está em cima do carro de bombeiro. Já salva o vídeo. E clica no maisinho pra sempre receber novos vídeos.